Pois é, e Roberto Nascimento já chegou por aqui, vem para o campo de jogo que tem muita notícia e aliás, o pessoal do Náutico quer saber, Roberto, essa história aqui foi, perdeu de virada? Perdeu de virada, perdeu o técnico, só foi perda. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu estou aqui nas redes sociais, estou antenado para ver quem vai ser o técnico do Náutico. Está todo mundo querendo saber. Então acompanha aí no Instagram, arroba Roberto Nascimento TV, também nas redes sociais da nossa TV Guararapos e Coro TV, que a gente vai passar tudo. Ó, sabe quem está triste nessa hora, por causa dessa notícia? Desde ontem ele estava avoroçado, estava aí da Maracá, meu amigo Jackson estava lá com a gente, vou logo cedo para casa que eu quero ver o jogo. Aí, agora ele está assim, hein Jackson? É isso aí, está ligado, ele deu um pina também, o pessoal está ligado ali no nosso programa, fala lá. Valeu, Aitaz, bom dia para você, bom dia pessoal do Balanço Geral Manhã, do nosso Supresportes, vamos falar de futebol, porque hoje tem jogo, galera, hoje tem um esporte em campo pela Série B no Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, às 8 da noite, o Leão recebe o Vila Nova, equipe lanterna da competição. Diante do Vila Nova, o Sport abre a última rodada no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição chega a metade, com o Leão ocupando o quinto lugar da tabela com 26 pontos. A equipe rubro-negra está a seis pontos do Grêmio, time que fecha o G4 da da Segundona. E para diminuir essa diferença, os jogadores contam mais uma vez com o apoio da torcida no jogo desta noite, diante do Lanterna do Campeonato. Vai jogar com o apoio da nossa torcida, né? Sabemos que temos bastante jogos ainda pela frente, mas os jogos decididos dentro de casa vão fazer muita diferença nesse campeonato, né? Então, a gente vai fechar o turno jogando dentro de casa. A gente vem trabalhando para isso, para conseguir os três pontos. Só lembrando que o Sport abre a 19ª rodada, que é justamente a última rodada do primeiro turno. O Náutico, em pleno estádio dos aflitos, perdeu de virado o confronto direto com a Chapecoense. É, e deixou escapar a chance de sair da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes entraram em campo com os mesmos 18 pontos na tabela. Quando a bola rolou, o volante paraguaio Richard de Franco chegou com perigo no ataque duas vezes pelo Alvi Rubro. Já pelo time catarinense, outro volante que também estava ousado, finalizando jogadas no duelo, foi Betinho, ex-esporte. No final do primeiro tempo, foi marcado um pênalti, neste lance em que a bola bateu no braço de João Lucas, do Náutico, dentro da área. Mas, o VAR recomendou a revisão da jogada e o árbitro, Denis Serafim, acabou desmarcando a penalidade. Na etapa final, os gols saíram. Logo com um minuto, Jean Carlos finalizou, o goleiro deu rebote e Geovânio pegou a sobra para fazer Náutico 1x0. Só que o zagueiro Léo empatou para a Chape. Após a cobrança do escanteio e o desvio de cabeça, o defensor estava no lugar certo para igualar o placar, 1x1 nos aflitos. A partir daí, o jogo ficou emocionante, aberto e teve chances dos dois lados, com destaque para essa oportunidade clara, perdida por Chiesa, pelo Timbu. Perotti mandou um chute que desviou no meio do caminho e também quase marcou para o Verdão do Oeste. E quando tudo parecia definido, nos acréscimos, Xandão desviou uma bola de cabeça após o escanteio e fez o gol da vitória da equipe visitante. Final, Náutico 1x, Chapecoense 2x. O Náutico está na zona de rebaixamento, 18ª posição, 18 pontos contra a Ponte Preta na quarta-feira. E ontem, por volta das 10 da noite, a direção se reuniu e resolveu demitir o técnico Roberto Fernandes. Ele não é mais o treinador da equipe Alvihubra. O Náutico está no mercado atrás de um novo técnico. Na verdade, alguns nomes já foram sugeridos, mas a direção ainda não definiu quem vai ser o comandante Alvihubra para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, pessoal, esse ano vai ter arraial. Sanfoneiro solta o som que aqui tem preço bom. O açaí está de braços dados com você para deixar suas festas de São João ainda mais gostosas. É muita qualidade e variedade para o seu arraial ou para abastecir sua casa e o seu comércio. Você economiza muito e paga o melhor preço com o cartão para açaí. E o açaí também aceita diversos cartões de débito, crédito e vale alimentação. A açaí atacadista, a festança da economia, é aqui. Já na Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio do Arruda, o Santa Cruz teve que suar muito para empatar com o time do Lagarto e garantir vaga na fase de mata-mata da competição. 274 torcedores foram apoiar o time. Só que, novamente, a equipe não correspondeu em campo. E logo aos sete minutos de bola rolando, o Neto acertou essa bela cabeçada para fazer Lagarto onça da Cruz Zero. Precisando do impacto para não ser eliminado, os corais partiram para o ataque. Mas os jogadores mostravam muito nervosismo na hora de finalizar. E nada dava certo. Já o classificado Lagarto estava tranquilo em campo. E se deu ao luxo de perder esse gol feito com o Cleiton. Até que, no finalzinho do primeiro tempo, veio o alívio para o Santinha. O arquilheiro Hugo Cabrão aproveitou bem o lançamento e cabeceou para fazer Santa Cruz um, Lagarto também um. Na segunda etapa, o Santa Cruz foi em busca da virada com Rafael Macena. Mas o atacante parou nas boas defesas do goleiro Adilson, que estava em uma tarde expirada. Mas o que chamou a atenção foi uma briga nas arquibancadas. O batalhão de choque teve que intervir com spray de pimenta e muita gente passou mal. Algumas foram socorridas na ambulância. Voltando ao jogo, como ninguém acertava a pantaria, o placar da partida ficou em Santa Cruz classificado em quarto lugar no grupo A4. Um, Lagarto segundo colocado, também um. Na última rodada da fase... Pois é, e as duas equipes do interior, de Camaragibe, a Fênix, o Retro e o Afogados, estão classificados. Aliás, o Santa Cruz vai pegar o Retro, que foi o primeiro do grupo A3. Primeiro jogo é no Arruda, segundo jogo é na Arena de Pernambuco. E a equipe do Afogados vai pegar o Asa na próxima fase, no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E um probleminha, né? Um probleminha sério. O lateral Edson Ratinho fez algumas denúncias de atraso de salário, disse que teve que comprar gás para funcionários. A situação no Santa Cruz está difícil. E o jogador pode deixar a equipe ou até ser multado. Falou a verdade, mas infelizmente... Eu vi, esse vídeo circulou e gerou toda essa polêmica. É verdade. Mas vamos aguardar a expectativa. Estou aqui ligado o tempo todo no Instagram, arroba Roberto Nascimento TV. Segue lá, que tem informações, tem notícias, tem vídeo. Tudo da hora tem notícia lá, voltado para o esporte. É 24 horas, cara. Tudo da hora. A internet hoje tem essa facilidade, né, Roberto? É verdade. Mike, boa semana para você. Fica na paz de Deus. Um abração. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Roberto.